Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre É por isso que o inimigo tenta atrapalhar a sua vida. Você sabe por que o inimigo tenta atrapalhar a tua vida? Se você não sabe, fica comigo. Assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13, que diz assim Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Daniel, ele estava orando a Deus, pedindo a resposta de Deus, porque Deus estava usando muito Daniel. E o inimigo tentou barrar Gabriel, o anjo mensageiro, que trouxesse a resposta para Daniel. E Miguel, o anjo guerreiro, o anjo guerreiro, o anjo que Deus criou, Miguel veio para guerrear contra o príncipe das trevas, que estava atrapalhando do anjo Gabriel trazer a resposta para Daniel. Observamos nesse texto que o inimigo, ele faz tudo para barrar as mensagens de Deus pelos anjos do Senhor. O inimigo faz de tudo para barrar as respostas de Deus para a tua vida. E o inimigo, ele tinha raiva de Daniel, porque Deus tinha uma grande obra com Daniel e usou Daniel. O inimigo, o inimigo, o príncipe das trevas, os espíritos do mal, ele tem raiva de você, você sabia? E ele quer atrapalhar a tua vida de toda maneira para que você não seja usada por Deus. Para que você não seja usado por Deus. O inimigo, ele tenta atrapalhar a tua vida para que você perca o foco em Deus, para que você perca as mensagens que Deus enviou para você. Ainda não chegou, mas está chegando. O inimigo, ele quer fazer com que você perca a fé. O inimigo quer fazer com que você desanime. O inimigo quer fazer com que você desista dos seus sonhos. O inimigo quer fazer com que você desista das coisas de Deus, desista de Deus. O inimigo quer fazer você desanimar, porque o inimigo sabe que Deus tem uma grande bênção para você. O inimigo sabe que Deus vai te abençoar muito, de uma maneira extraordinária. E o inimigo sabe que a tua bênção já está chegando. E o que o inimigo faz? Ele tenta atrapalhar a tua vida para que você não receba as bênçãos de Deus. Você sabia que o inimigo, os espíritos malignos, eles são invejosos? Ele tem inveja de você? Porque Deus ama você. Porque Deus quer te abençoar. Porque Deus, ele quer te dar vitória em todas as áreas da tua vida. E por Deus te amar, o inimigo tem inveja de você. E o que o inimigo faz? Ele tenta atrapalhar a tua vida. Ele tenta colocar tristeza em você. Ele tenta te desanimar espiritualmente. Ele tenta apagar a tua fé. Ele tenta te tirar da igreja. Ele coloca algumas outras pessoas dentro da igreja para te afrontar, para te decepcionar. O inimigo, ele faz de tudo para tirar a tua alegria e tirar a tua paz. Porque se o inimigo conseguir tirar a tua paz, o inimigo, ele vai conseguir atrapalhar de você receber as bênçãos de Deus. Porque para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, nós temos que estar focado na oração, na palavra, na fé, na esperança. E nos pensamentos positivos. Nós temos que fazer como Daniel. Daniel, mesmo que a resposta estava demorando. Mas Daniel não perdeu o foco de continuar orando. Daniel insistiu. Insistiu querendo a resposta. Insistiu querendo a bênção. O inimigo até tentou atrapalhar a vida de Daniel, batalhando contra o anjo Gabriel, para que Gabriel não chegasse até Daniel. Mas o anjo Miguel batalhou contra o príncipe e Gabriel chegou até Daniel. Deus já enviou a tua bênção. Deus já enviou a tua vitória. Só falta chegar na tua vida. Não desista dos seus ideais. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista de ser feliz. Não desista de receber a bênção na tua vida. Seja conjugal, familiar, financeira, saúde, espiritual, profissional. Não desista da tua bênção. Deus já enviou. Só falta chegar até você. Tenha foco. Seja persistente. O inimigo, ele tenta atrapalhar a tua vida, mas ele não vai conseguir. Ele tenta, mas não consegue, porque você não vai desistir da tua vitória. Você não vai desistir de receber a tua bênção. Você é persistente. Você vai persistir. Você vai ter foco. Você vai continuar acreditando. E Deus vai abençoar a tua vida, porque Deus já mandou pra você a tua bênção. Só falta chegar nas tuas mãos. Está tendo uma grande batalha espiritual ao teu favor. A batalha espiritual é ao teu favor. E essa batalha é ganha, é garantida. Porque os anjos de Deus são de Deus. E os anjos de Deus nunca perdem uma batalha. Pode demorar um pouquinho, mas a batalha vai ser ganha. E quem vai receber a vitória é você. O inimigo tenta atrapalhar a tua vida. Não caia no laço do inimigo. Não desanime. Não pare. Não deixe a tristeza tomar conta de você. Mas creia em Deus. Tenha fé que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. Não se esqueça de dar um joinha. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus.